Eu tô de olho na quebrada, Zé Bovin não entendeu nada Em cima da mil duzentas periga fico atacada Tem várias no interesse, mas só uma me interessa Pedi ao papai do céu que me brinde de toda inveja Humildade, pés no chão, sempre segui adiante Uma caneta e um papel, mas um raro talento que explodiu no funk Eu tô de olho na quebrada, Zé Bovin não entendeu nada Em cima da mil duzentas periga fico atacada Tem várias no interesse, mas só uma me interessa Pedi ao papai do céu que me brinde de toda inveja Humildade, pés no chão, sempre segui adiante Uma caneta e um papel, mas um raro talento que explodiu no funk